Do 46 ao 60, com elegância, onde é, na Faros, você já sabe disso, dá uma olhada nesse pin set. Gente, as cores da moda, tá maravilhoso, o casaquinho e a blusinha aqui, num preço incrível, tudo em 4x sem juros. As túnicas, vai conferindo, tem de todas as cores, aquele inverno bem alegre, bem bonito, do 46 ao 60, com as túnicas a R$14,99. É de arrebentar esse preço em 4x sem juros, num casacão maravilhoso, seja num conjunto, olha, namorou conjunto, gostou? Tá achando bonito? Dá uma olhada aqui do ladinho na calça, olha, o mesmo detalhe da blusa, você não imagina o preço desse conjunto. R$29,99 em 4x sem juros, do 46 ao 60, onde é que é com muita elegância? É na Faros. E agora? Friuzão, tá chegando, tá querendo ficar bem quentinha, elegante, gente, olha esse casaco, você vai pra qualquer lado, elegantérrimas, são poucas peças, vem buscar o teu. Porque, olha, é uma peça super clássica, você usa o ano todo, em qualquer ocasião, e é assim que funciona a Faros. Todo bom gosto, toda elegância de quem fabrica, aqui do lado tem a loja de ponta de estoque, não pode perder de jeito nenhum, toda elegância com você aqui na Faros. Dá uma olhada aí, os taieres maravilhosos. Aqui é Rua do Oratório, 1074 na Moca, e aqui ao lado, na Rua da Moca, tem também a ponta de estoque. 66018471 Alameduzinho, 14966 Moema, 50524760, em Marechal Deodoro, 1910, em São Bernardo do Campo, 43452900. Tamanhos grandes é na Faros, com muita elegância, só espera a tua visita. Set ascendencer, em Palav,, 05845 Goodbye. Obrigado.